oi zelito e aí dona em vó e mamãe ai zelito tô arrasado tio joão morreu tio joão joselito ele é primo e irmão da sobrinha da tia fatinha eu não vou sozinho nesse velório pelo amor de deus oi zelito os pésamos de uma tia já era pôs marchar dormindo oi zelito 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 oi zel evangel successes oi zelito oi zelito E aí, tchau? Fica aí. Tu é maluco? A vida é muito dura. Ai, caraca. Calma, calma. Muito forte. Muito forte, muito forte. oi para dessa aí essa fila aí que isso aí se extremos são estão bem sendo morto mas fica assim mas jogando na agulha e vai demorar para caramba mãe vai demorar aí ti agora vai ficar abençoado meu irmão aí ó o é que não tem respeito para mim eu sei mas tem que ter uma família do morto ela vai dar os cumprimentos a ela olha de onde? Tá lá, tô do lado. Vou dar os pesos pra ela, tá aí, mano? Moleque safado. Volta, volta, pera aí. Moleque safado, mandando. Eu queria cumprimentar, senhora. Vou te dar meus pesos aí, ó. Tá? Obrigado, obrigado, obrigado. Ele foi um grande homem. Podem fechar o caixão. Não, 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 não. Meu Deus do céu, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Calma. Pega aqui, pega aqui. Pega aí. Aí. Pera aí, pera aí. Tô cansado, bacana. Deixa eu levar essa porra aí. Sai fora. Larga, sai. Eu levo essa porra sozinho. Ele não sabe brincar. Ele é José Lito. Ele é José Lito.